Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Um mês depois de ter sido oficializado pelo Vitória das Tabocas, por empréstimo junto ao Esporte, o zagueiro Marcelo Aju, cria da base do Leão, encaminhou a sua saída do clube para acertar com outra equipe da Série A2 do Pernambucano. Segundo informações do portal NE45, o defensor recebeu uma proposta do Jaguar, equipe do município de Jaboatão dos Guararapes, e aguarda a rescisão do contrato com o Taboquito. Em contato com a reportagem, Aderval Barros, jornalista e diretor do Vitória, revelou que o atleta teria formalizado, na última sexta-feira, 28, o pedido de saída do clube. No entanto, segundo a apuração da reportagem, ainda restam detalhes pendentes para a rescisão contratual ser divulgada no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF, o que pode travar a saída. Marcelo Aju foi anunciado como reforço do Vitória das Tabocas no dia 31 de maio. Desde então, o atleta vinha treinando no CT do clube, mas não chegou a atuar na estreia do Tricolor na Segundona do Pernambucano no último final de semana. Antes de chegar ao Vitória, Aju esteve emprestado ao Maguari, onde disputou quatro partidas pelo Campeonato Pernambucano, sendo duas como titular. O defensor possui contrato com o Leão da Ilha Válido até dezembro de 2025. Após o imbroglio jurídico com o Rubro Negro em 2023, o jogador tem sido emprestado a outras equipes. Versátil, Aju se destacou na base atuando como zagueiro, lateral direito e também atuando volante. Foi, inclusive, o capitão da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, onde o Leão fez melhor campanha de sua história na principal competição de base do país. Pelo profissional do Leão, contudo, ele teve apenas uma única aparição. Na ocasião, atuou no empate por 0x0 contra a Chapecoense, pelo Brasileirão de 2021. E aí, torcedor Rubro Negro, o que você achou de mais uma movimentação do prata da casa Marcelo Aju no mercado da bola? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.